Choca que ainda existem seres humanos capaz de acreditar que a terra é quadrada, certamente segurada por elefantes gigantes e imortais, ou que duvida com firmeza que o homem tenha pisado na lua. Conheço gente que, apesar das evidências históricas, alardeia que Jesus Cristo é pura invencionice. Todo esse besteirol explícito acaba sendo problema deles. Esse tipo de ignorância não é crime, apenas desgasta as bestas que as defendem. Só que, atualmente, brota um tipo de brutamontes intoleráveis. Gente que usa todos os artifícios, alguns inimagináveis, para afastar as pessoas da fila de vacina. Olho no olho, já mencionei isso aqui antes e insisto, uma coisa é exercer um direito de fórum íntimo. Outra é alardear falsidades, criar um clima de insegurança e comprometer um trabalho de proteção que se mostra único e eficiente. No arremate, quem se mostra contra o passaporte da vacina, que fique em casa e não comprometa ninguém. Deixem a campanha de vacinação em paz.